O que uma garota solteira como você está fazendo morando nessa casa enorme? Bom, eu garanto que eu sou casada com um homem, um homem humano. Vã. Nós somos um casal incomum. Eu acho que ninguém duvida disso. Não sabemos o que esperar. Oi, vizinhos. Oi, amigo. Vanda, como você está? Quem é você? Eu não sei. Acho que tem algo errado aqui. Vanda, pode me ouvir? Quem está fazendo isso com você? Venham nos ajudar? Esse é o nosso lar. Vamos lutar por ele. Acho que cuidamos bem da situação. O legado daquele escudo é complicado. O mundo está de cabeça para baixo. As pessoas precisam de proteção. Precisam de um símbolo. Qual é o nosso plano? Nenhum plano? Ótimo. O que é o nosso plano? O que é que está rolando nesse seu cérebro robótico? Não vai querer saber. Ah, estou vendo ele trabalhando. Engrenagens. Estão dando defeito. Estão pegando fogo. Cara, eu te odeio.